Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Hoje, nós retomaremos o nosso curso de resolução de mil questões de Direito Constitucional. Estamos na nossa aula de número 15, resolvendo nesse bloco, bloco 1 e 2, resolvendo as questões 701 a 710. Você que ainda não adquiriu o nosso curso, passe no site www.eleitoralcombruno.com.br e adquira já. Nosso curso é formado por mil questões, tem mais 50, então são 1.050 questões comentadas dos últimos anos, principalmente as bancas SESP, Fundação Carlos Chagas, tem outras bancas, mas principalmente questões destas bancas, observando os principais assuntos cobrados na prova de Direito Constitucional destas bancas. Então, nós resolvemos, citamos a normativa e explicamos cada uma das questões, tudo bem? Vamos, então, à primeira questão do bloco de hoje, questão de número 701. Essa questão foi cobrada no ano de 2018 pela banca SESP, no concurso para procurador do município do Amazonas, exatamente. Município de Manaus, no Amazonas. Bora lá? À luz do entendimento do STF, da doutrina sobre as comissões parlamentares de inquérito, e é um tema extremamente relevante e recorrente nas provas, julgue o item subsequente. Peguem a Constituição de vocês, né? A quebra de sigilo bancário e fiscal são medidas compreendidas na esfera de competência das comissões parlamentares de inquérito instauradas pelo Congresso Nacional. A respeito das comissões parlamentares de inquérito, nós encontramos a disposição constitucional no artigo número 58, parágrafo 3º, então, da nossa Constituição. Quanto às medidas que estão na esfera de competência das comissões parlamentares de inquérito, nós podemos incluir, sim, a quebra de sigilo bancário e quebra do sigilo fiscal. Essas medidas não estão na reserva jurisdicional, estão fora da reserva jurisdicional. Agora, a interceptação telefônica é com reserva jurisdicional. Portanto, as comissões parlamentares de inquérito não teriam esta competência. Então, a quebra de sigilo bancário e fiscal é permitido. Por isso que a questão 701 nós colocaremos como correta. Já a interceptação telefônica é vedada. Tudo bem? Vamos à questão 702. O Tribunal de Contas, órgão dotado de prerrogativas especiais, atua como auxiliar do poder. Bom, primeiro, nós temos que verificar onde está previsto o capítulo, a sessão sobre o Tribunal de Contas. E nós podemos observar que dois artigos resumem muito isso para nós. Os artigos nº 70 e 71 da Constituição Federal, eles traduzem maravilhosamente a respeito do Tribunal de Contas. Eu vou ler para vocês aqui o artigo 70. Observe só. Aí nós vamos lá para o artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, olha, o Tribunal de Contas da União auxiliando o Congresso Nacional, auxiliando, portanto, o poder legislativo no que tange a função de controle externo da administração. Então, se nós temos esse auxílio ao poder legislativo, já vou eliminar a letra A. A letra C fala de auxílio ao poder legislativo e judiciário. Não, é auxílio ao Congresso Nacional. Vou eliminar a letra D. E a letra E fala de legislativo exercendo função administrativa no controle interno. Não, o controle externo, conforme prevê o artigo 70 e também o artigo 71. 703, nem todo empréstimo público tomado pelo município precisa para sua realização de autorização específica do Senado Federal. Claro que não. Somente aquele empréstimo quando se tratar de uma operação externa. Onde está isso, professor? Abram a Constituição no artigo 52, especialmente o inciso 5. Olha só. Compete privativamente ao Senado Federal, inciso 5, autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, eu estou falando aqui de uma operação externa de natureza financeira. Então, não é todo empréstimo público que o município necessitar que precisa de autorização específica do Senado Federal. Então, vamos colocar aqui artigo 52, inciso 5 da Constituição. Se você fizer, por curiosidade, a leitura também do regimento interno do Senado, você encontrará essas exposições. 704, suponha que o Senado Federal decida criar uma comissão parlamentar de inquérito para a investigação da corrupção no futebol. Nessa hipótese, é correto afirmar. Veja só, pessoal. A questão 704, então, trata de mais uma vez sobre as comissões parlamentares de inquérito. E as comissões parlamentares de inquérito, o artigo que traz muitas informações sobre elas é o artigo número 58, parágrafo 3º da nossa Constituição. E esse artigo 58, parágrafo 3º, tem o seguinte texto. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus membros. Pausa. Já elimina a letra A, que fala que precisa de pelo menos um sexto dos membros. Continuando. Para apuração de fato determinado e por prazo certo. Quando eu abro uma CPI para investigar a corrupção no futebol, veja que o tema é bem amplo. Espera lá, não pode. Precisa ser um fato determinado relacionado à corrupção, ok? No futebol. Mas um fato tão amplo como esse, eu não posso criar uma CPI. Então, nós vamos ver que a criação dessa CPI é inconstitucional. Continuando. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, vamos analisar as assertivas. B. No âmbito da investigação, se verificada a possibilidade de que o investigado fuja do país, a CPI poderá impor a proibição de ausentar-se do país? Não. Essa atribuição não é da CPI. A CPI não tem esse poder de proibir alguém de se ausentar. Havendo suspeita de que os investigados mantêm contato contínuo com organizações criminosas, a CPI poderá determinar a interceptação telefônica? Não. Vimos que as CPIs podem determinar quebra do sigilo fiscal telefônico, interceptação telefônica, NECA de Ketibiriba. D. Em regra, referida a CPI poderá ser criada por prazo indeterminado? Qual é a regra? Vimos agora, prazo certo. Olha, vimos que o prazo é certo e o fato é um fato determinado. Então, não pode ter uma CPI ilimitada, com tempo ilimitado. A CPI será inconstitucional, neste caso, pois o comando constitucional exige a instauração para apuração de fato determinado e não genérico. Maravilha! Questão 704, o gabarito, então, será a letra I. 705. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional. Já pausa aqui. Senador é eleito pelo princípio majoritário e não proporcional. Sendo que cada Estado e Distrito Federal elegerão três senadores para exercer o mandato durante uma legislatura. Não, duas. São oito anos. Então, nós temos dois problemas aqui. Sistema majoritário e são oito anos. Está incorreto. Nós encontramos a justificativa para essa questão no artigo 46 da Constituição. O artigo 46 traz bastante informação sobre o Senado Federal. Fala que cada senador será eleito com dois suplentes, a renovação será de quatro em quatro anos, alternadamente por um e dois terços. Então, leiam o artigo 46. 706, no que diz respeito à imunidade parlamentar, assinale a incorreta. A. A imunidade parlamentar... Sobre essas imunidades, o artigo é o 53. Leiam ele também e seus parágrafos. A imunidade parlamentar não se estende ao suplente do deputado, independentemente do conteúdo das ofensas. Nessa questão 706, essa letra A está correta e é uma jurisprudência do STF em relação à não extensão das imunidades parlamentares de forma absoluta aos suplentes dos deputados. B. Veja o que eu estou procurando a incorreta. Os deputados e senadores são invioláveis civilmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Muito bem. Aqui nós temos o que chamamos de imunidade material. Letra C. Compete ao STF, desde a expedição do diploma, julgar deputados e senadores. Mais uma vez, o artigo 53 em voga. D. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberem informações. Muito bem. Se vocês quiserem anotar especialmente onde está isso no artigo, vamos anotar isso. Está no artigo 53? Parágrafo 6º, está bom? Letra E. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 3 quintos dos membros da casa respectiva nos casos de atos praticados dentro do recinto do Congresso que sejam incompatíveis com a execução da medida. Olha só. Sobre esse artigo, essa disposição, nós temos o parágrafo 8º do 53, o que traz para nós que a suspensão dessas imunidades só poderá ocorrer mediante o voto de 2 terços dos membros da casa respectiva. Então, não é 3 quintos, 2 terços. Artigo 53, parágrafo 8º. Então, qual é o gabarito? Se eu estava buscando a incorreta, é a letra E. 707, entre os requisitos para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, encontra-se a indicação de fato determinado a ser investigado e a delimitação de prazo certo para a apuração do referido ato. Muito bem. Prazo certo, fato determinado. Onde está isso? Artigo 58, parágrafo 3º. Certíssima questão 707. 708, é competência exclusiva do Congresso Nacional? Então, quando eu falo de competência exclusiva, eu estou falando daquelas competências que não dependem de sanção do presidente? Letra A, resolver temporariamente, sob tratados, acordos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio histórico e ecológico nacional. Temos dois erros. Primeiro, não é resolver temporariamente. É definitivamente. Segundo problema, é compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O artigo 49, inciso 1, ele não é tão restrito quando se fala de patrimônio histórico e ecológico nacional. Falsa letra A. B, aprovar o Estado de Defesa e a Intervenção Federal, autorizar o Estado de Sítio ou suspender qualquer uma das suas medidas. Muito bem. Onde está isso, gente? Está lá no inciso 4 do artigo 49. É uma das competências exclusivas do Congresso. Letra C, autorizar o vice-presidente da República e o presidente do Senado a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Ressalvados os casos previstos em lei complementar. Veja, quanto a essa autorização para declarar guerra, celebrar paz, não é autorização ao vice-presidente, é ao presidente da República somente. Nem presidente do Senado se fala aqui. Está falsa a letra C. Artigo 49, inciso 2. Letra D. Escolher 2 quintos dos membros do Tribunal de Contas da União. Não são 2 quintos dos membros, são 2 terços dos membros. Artigo 49, inciso 13 da Constituição. Tá bom? Então, qual é o gabarito aqui? Letra B. Questão 709, atenção. O Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, tem competência para fiscalizar a legalidade contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União, mediante controle externo. Já resolvemos isso, já fizemos várias questões sobre esse assunto, inclusive na aula 14, que foi a primeira parte da nossa aula sobre poder legislativo. Então, com base no artigo 70 e 71 da Constituição Federal, lá está disposto, principalmente no 71, o controle externo, a carga do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, questão 709, ela está correta. Questão agora 710. Para fecharmos os blocos 1 e 2, para podermos dar continuidade, são 50 questões nessa aula 15. A Constituição Federal, apesar de assegurar a independência recíproca do poder executivo e do poder legislativo, prevê mecanismos de freios e contrapesos para que um poder controle o outro. Não se inclui entre esses mecanismos a competência A, do Congresso Nacional para aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Bom, sobre essa competência do Congresso Nacional, quanto às competências exclusivas e quanto às competências, por exemplo, que dependem de sanção do presidente da República, nós temos que observar que essa competência do Congresso para alienação, aprovar, no caso, alienação ou ainda concessão de terras públicas, é uma das atribuições que prevê esse mecanismo de freio e contrapeso. Está lá no artigo 49, inciso 17 da nossa Constituição. Então, a letra A, verdadeira. B, do Congresso Nacional para assustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Muito bem, está correto? É o inciso 5 do artigo 49. Letra C, do Congresso Nacional para autorizar previamente a intervenção federal, bem como para suspender essa medida. Eu não falo de autorizar intervenção. É aprovar Estado de Defesa e Intervenção Federal, artigo 49, inciso 4, e autorizar o Estado de Sítio. Cuidado, Estado de Sítio é autorizado. Agora, Intervenção Federal e Estado de Defesa, nós temos aqui a aprovação. Letra D, do Congresso Nacional para autorizar previamente o Estado de Sítio, bem como para suspender essa medida. Ok? E letra E, mesmo artigo, da mesa da Câmara e do Senado para encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado. Muito bem. Aqui também temos uma atribuição que confere esse mecanismo de freio e contrapeso. A única que está incorreta, incompatível com a Constituição é a letra C. Está certo? A gente fecha, então, os blocos 1 e 2. Espero que vocês tenham gostado. Quem não adquiriu nosso curso de Direito Constitucional em questões, mil questões, passe no site agora e adquira. e nos veremos nos próximos blocos, partindo do bloco 3 e 4. Hoje nós fechamos o bloco 2. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri